Música Música Faz o meu pé de serra Eu devo ficar no coração Mas de saudade eu tenho Eu vou andar no meu pé de serra Faz o meu pé de serra Eu devo ficar no coração Faz o meu pé de serra Eu vou andar no meu pé de serra Eu vou andar no meu pé de serra Eu vou andar no meu pé de serra Faz o meu pé de serra Faz o meu pé de serra Faz o meu pé de serra Samona na não vou dar Eu voltei só a man Hasim Banda-na Banda-na E outra Clara Ele me faz rolar Eu não velho Amém.